Marca para a Inglaterra com o elenco do Bahia, vai ter aquele intercâmbio, digamos assim, do Bahia que hoje é administrado pelo Grupo City. Que maravilha, os caras vão para Manchester ter esse intercâmbio com o que é hoje o maior clube do futebol mundial. Para mim é o Real Madrid como clube, como instituição, mas vocês entenderam do hoje, do conceito do hoje. Volta ao Rio de Janeiro, jogo do Flávio Maracanã, provavelmente contra o Vasco para receber o último carinho da torcida. Eu vou jogar para vocês, mas eu queria parabenizar os dois clubes, porque eu acho que, claro, seria talvez difícil se fosse o Flamengo, o Everton saindo do Flamengo e indo para um concorrente ali direto, sai do Flamengo, vai para o Vasco, mas aí a torcida teria ficado brava e tal. Mas eu acho que a gente precisa aprender a ter esses respeitos com os ídolos, com as instituições, eu acho que o Flamengo está de parabéns em fazer isso, acho que o Bahia está de parabéns em aceitar e não entrar em nenhum. Não, mas veja bem, já está assinado com a gente, acho legal e eu quero ouvir o Fábio Luciano, que certamente ao longo da sua carreira teve momentos em que ele se sentiu absolutamente respeitado, valorizado, mas certamente teve dia que ele deve ter colocado a cabeça no travesseiro e falado, pô, podia ter sido diferente, o que o mercado teria oferecido, às vezes não com ele próprio, às vezes com um colega que ele sabe que prestou serviços a um time e sai meio pela porta dos fundos. Eu achei muito legal isso, Fábio, e você? Eu também achei muito bacana, assim. Eu acho que é justa, é merecida a homenagem, esse reconhecimento do Flamengo, e é um movimento que para o atleta está de bom tamanho, assim, sabe? Essa exposição com as taças, o jogador agora vai ao clube, bate a última foto com as conquistas, isso a gente aprendeu também, isso veio da Europa, a gente não tinha isso, né? Eu não me recordo na minha época, por exemplo, a gente fazia esse movimento com o atleta que estava saindo, mas eu acho que isso fica marcado para o atleta em especial, né? Você ter o último contato com os profissionais que trabalham no clube, com os atletas, com comissão técnica, com funcionários do clube que faziam parte do seu dia a dia, e ter essa última imagem com todas as conquistas que você teve pelo clube. E também esse momento ao lado do torcedor rubro-negro, né? Que é esse jogo que o Flamengo ofereceu ao Everton de apresentá-lo ali para a torcida, e ele receber esse carinho de uma torcida, de um torcedor que teve tantas alegrias também em momentos com o Everton vestindo a camisa do Flamengo. Então eu acho que é muito bacana, eu acho que está de bom tamanho, não dá para você pensar em algo muito diferente disso, porque o Everton não está encerrando a carreira, né? Ele está indo para um outro clube, então ele não poderia jogar um jogo de despedida, porque aí seria ruim para o Bahia, porque aí tem o risco de ter uma lesão, enfim, já tem um contrato com o novo clube, então essa possibilidade acaba sendo impossível. Mas esse último dia no clube, com os troféus que ele conquistou ao lado dos seus companheiros, e esse último contato também no Maracanã com a torcida rubro-negra, eu acho que é uma homenagem justa, merecida, e que para o atleta fica aquela sensação de que ele sai com o reconhecimento que o Everton merece. Bueno e Donan, quero ouvir-nos também. Olha, boa tarde para você, Capita, prazer estar ao seu lado mais uma vez, prazer ao lado da incoerência aí ao Donan, Felipe, fã de esporte. Olha, eu tenho uma tendência nesse programa a ser oposição e falar o contrário do que o comentarista anterior disse, né? Mas tá difícil aqui rebater o Capita aqui nesse... Até porque ele tá perto de você, o movimento é próximo, o Capita é grande. Jamais, jamais, jamais faria isso. O Capita quando abre a asa ali, cara, trombar aqui é muito problema, né? Então é o seguinte, cara, eu acho que isso é meio que um troféu de consolação pra mim. Sabe? Até porque vão ter taças ali, né? Mas num sentido bom ou ruim da palavra? Meio ruim, assim, porque, sabe, o Everton Beiro queria continuar no Flamengo, né? Então, pô... O Flamengo queria que ele continuasse. É, queria que ele continuasse com o jeito do Flamengo, com as causas do Flamengo. Ah, mas aí é um direito, né? Então, assim, sabe, dá uma impressão de que não era bem o que as partes queriam, entendeu? Eu sempre comparo muito com o relacionamento, né? Relação, contrato de jogador com o time de futebol, que é muita paixão, amor envolvido, né? Então, sabe, parece que você terminou o casamento, né? Você decidiu, casal, vai se separar. Aí você chega na hora do... Ah, vamos fazer o divórcio, né? Um acordo lá, chama o advogado pra fazer o divórcio. Aí dá aquela dor no coração, né? Você fala, pô, eu quero tanta história, tantas alegrias, tínhamos filhos, não sei o quê. E aí você assina aqui, entendeu? Mas eu não acho que... A coisa é meio... Eles queriam ficar juntos. A comparação com o relacionamento que me veio à cabeça enquanto você falava, é aquele casal que se ama e que um quer ter filho e o outro não. E isso acontece bastante. Claro, eu acho que faz parte. E aí eles decidem se separar com amor. Não, eu acho que é isso. Obrigado. Eles tinham ali um... Você foi perfeito agora. Você gostou? Eu não sei mais o que... É isso, eles se amam. Eles se esqueçam, mas um quer mais, é direito do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro podia querer ficar... Eu acho que o Everton Ribeiro tava querendo mais o Flamengo do que o Flamengo tava querendo o Everton Ribeiro. Se ele quisesse muito, ele ficava um ano. Então, ele teve a escolha. A escolha foi dos dois. O Diego é um exemplo. O Diego é um cara que queria ficar no Flamengo e encerrar a carreira. E é idade parecida. O Diego, ele aceita um contrato menor. Ele aceita diminuir o salário. O Everton, ele tem um contrato maior no Bahia de Duração. O Everton tem um salário maior do que ele ganhava no Flamengo. Então, é algo que pode acontecer, né? Que é justo de acontecer. Continue com você da metáfora. Então, eu acho assim, sabe? Então, eles vão lá, vai ser aquela cena que é... Não é pra inglês ver, é pro rubro negro ver, né? Pra torcida ver, pra imprensa ver. Mas é um reconhecimento. É uma espécie de reconhecimento. Obrigado pelos serviços prestados. Obrigado por ter permitido eu jogar no Flamengo e ganhar títulos. Não sei o quê. Só que no fundo, no fundo, não é o que nenhum deles queria, entendeu? Então, por isso que eu falo que parece um troféu de consolação. Você vai lá, é mais uma imagem. A foto, exposição e tal. Uma amostra de que a aposentadoria... E ele tava mal, né? Por exemplo, a eliminação contra o Fortaleza na Sul-Americana. Tanto que ele fala que vai parar. Vai parar, tal. Depois do jogo, tal. Então, assim, ali já tinha uma relação meio de desgaste e aposentadoria. Fizeram ali uma homenagem justa, bacana. Foi um cara muito vitorioso no Corinthians e tal. Mas ainda foi em campo ali, sabe? Ainda como jogador que a gente já tava sob contrato e tal. Essa do Everton Ribeiro, pra mim, assim, essa ligação com o Flamengo, esse jogo específico, que não vai jogar, né? Não é jogo, só uma apresentação, sabe? É troféu de consolação. Acho que eu não consigo achar outro... Eu gosto, acho que é uma homenagem que ele merece. Ele é um gigante no Flamengo. Um cara que foi muito importante. Formou aquele quarteto sensacional, histórico, com Arrascaeta, com Gabigol, com Bruno Henrique. Foi capitão. É um cara que sempre, sempre falou com a imprensa nos momentos ruins, tá? Ele era um cara que não corria, não. Ele tava lá. Desembarque, crise, torcida indo lá. A gente tava sempre escutando o Everton Ribeiro. Então, sempre teve muita personalidade, a qualidade dispensa comentários. Pra mim, um dos melhores jogadores do século no futebol brasileiro. Esse cara tá jogando muita bola no futebol brasileiro. Desde a época lá de Curitiba, depois no Cruzeiro. Foi o craque do Brasileirão, Flamengo. Enfim, é um jogador que a gente tem que respeitar. E o Flamengo tem que respeitar. E acho que está respeitando eu fazer essa homenagem. Acho que é uma homenagem até legal pra ter esse encontro com a torcida. Porque o torcedor do Flamengo tem muito carinho pelo Everton Ribeiro. Por tudo que ele representa em uma era vitoriosa. Não podia acontecer quando tiver Flamengo e Bahia. Que ele vai no Maracanã jogar. Mas já tem um tempo. E aí é um jogo oficial. Não, um jogo oficial. Ele vai lá com a camisa do Bahia. Ele vai ter que ir lá mesmo, né? Porque ele vai ser bem recebido nesse jogo. E aí vai lá e faz homenagem e tal. Seria acho que até, quer dizer, mais compreensível. Sabe por que eu gosto, Bubu? Porque assim, por muito tempo essa direção do Flamengo foi criticada porque não sabia encerrar ciclos de alguns jogadores. O Palmeiras soube fazer isso com alguns jogadores. Por exemplo, o Felipe Mello. Foi bom pra todo mundo. Ele foi bem no Fluminense. Foi campeão da Libertadores. E o Palmeiras seguiu sendo campeão. Seguiu sendo competitivo. O Palmeiras sempre conseguiu encerrar bem esses ciclos. Vou citar um exemplo lá fora. O Real Madrid. O Marcelo, por exemplo, chegou um momento, apesar de toda a qualidade que ele tem, multicampeão, cracaço, o Real Madrid avalia. Já tá numa queda na parte física. É o momento de uma renovação. O próprio Cristiano Ronaldo acabou não ficando. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. O Bayern fez com o Rafinha, mas era uma despedida. Já era só que ele ia sair no fim da temporada. Foi o Rafinha mais quem? Teve mais um jogador, pelo menos, histórico. Não era o Robert? Eu acho que foi o Robert. Não sei se foi o Robert na mesma temporada. Foi o Robert Ribeiro. É, então... Mas assim, foi no final da temporada. Já sabia que ele não ia ficar mais ali e tal. Já era uma coisa... Nesse ponto, a Europa tá à frente da gente. Que ela decide as coisas com mais rapidez. O Marcelo do Real Madrid não teve um... A volta de pôr na outra temporada, quando você já tá na Grécia. Volta pra cá pra... Eu acho que cada caso é um caso. Eu só acho que o nosso mercado é muito tóxico, em geral. Quando o cara sai de time, sempre sai, fica ruim, a coisa... Eu acho que ficou bacana. Ficou leve, ficou simpático. E assim, ah, quando o Bahia voltar, daqui a oito meses. O ciclo foi encerrado agora. Bom pros dois. Eu lembrei de uma coisa. Você sabe que agora tem? Eu já vi alguns documentários. Tem festa de divórcio? Que nem tem festa de... Tem despedida de solteiro. Festa de casamento, né? Tem gente hoje que não. Vamos fazer uma festa de celebração. Então, terminamos o relacionamento. Vamos fazer uma festa. Temos amigos ali. Você acha que sai... Eu não acho que ele sai arranhado do Flamengo. Eu acho que sai zero. Não, mas eu concordo com você. Tocou num ponto que eu acho o seguinte. A gente olha com um olhar fiscalizador pras diretorias, como tem que ser. E é... Vamos pegar o ano passado. Pra mim, muito do que aconteceu com o Flamengo no ano passado está diretamente associado às escolhas da diretoria do Flamengo. E bate, 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 bate e eu acho que com razão. Eu acho que no caso do Everton Ribeiro e como eles estão... A própria questão do Gabigol, como está esse começo de... Você não tem o que falar. E eu respeito, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Rodrigo... Não estou falando isso por causa do Rodrigo. Só estou falando o que eu penso. Eu acho que está perfeito. Por que isso? Não é que o Flamengo não queria mais o Everton Ribeiro. Mas ela entendia que o Everton Ribeiro, aos 34 anos, não é o Everton Ribeiro de 2019 e que tem um rearranjo. Mas eu quero você e o rearranjo é esse. E ele pode falar, não, mas o Bahia me vê diferente. E, bom, eu te amo e vamos ser felizes. E torço pra você. Dentro de uma negociação, não é só uma parte que tem que ceder. O Flamengo tem uma convicção, ó, eu quero você, mas por um ano. Do outro lado, o Everton Ribeiro também não cedeu, por exemplo, como o Diego cedeu na parte financeira e em outros momentos para algumas renovações. Não estou julgando o Everton. Está tudo certo. É a carreira dele, está no direito, é uma ótima proposta do Bahia, vai ser titular, vai ser embaixador do Grupo City. É uma proposta muito atrativa. Vai voltar a jogar com o Rogério Senna, para o Rogério Senna. Então, assim, é uma decisão dele. Só que ele também não cedeu. Eu acho que, assim, foi... Cedeu um pouco, né? Foi cedendo, né? Foi dando sinais. Eu acho que a decisão foi mais dele, de não ficar. Ele cedeu no ano de contrato, com renovação automática, de acordo com algumas metas, algumas coisas ali e tal. Mas o que você acha correto? O clube ceder a um pedido de um atleta? Ou ter uma convicção, ó, aqui é dessa forma que vai acontecer? A gente não vai ceder a qualquer pedido. Porque, se for nessa, sempre que o atleta pedir uma valorização, se o clube acha que não é momento de uma valorização, de ampliar um vínculo, aí a gente vai criticar lá na frente a diretoria. Também renovou. Não sabe a hora de renovar. O time tá velho. É isso. Então, assim... Então, mas é engraçado. Eu já falei um pouco isso ontem. Acho que era um movimento natural. Seu Everton Ribeiro, arrebenta no barulho. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Flamengo tá no mercado da bola, né? Tentando fazer de tudo pra contratar o substituto do Everton Ribeiro. Tá dando em cima do Evander, que tá no Porta, da Dinamarca. Pertence, né? O Porta, da Dinamarca. Tá no AMLS, lá dos Estados Unidos. E o Flamengo fez a primeira proposta. O time recusou. E tá continuando insistindo, né? Também tem a questão do Leortiz, do Capixaba, também. Que o Flamengo ofereceu 60 milhões pelos dois. E, até o momento, o Red Bull não deu retorno, né? Não aceitou ainda a proposta. Também tem a questão do Luiz Henrique, do Real Betts. Que o Flamengo tá brigando ali com o Fluminense. O Flamengo quer ele por empréstimo. Mas o Real Betts quer vender. E aí o Fluminense quer comprar pelo grupo que vendeu. Tem essa discussão aí nos bastidores, né? Por ambas as equipes. Pra saber quem vai ter a quebra de braço entre os dois. E tá aí. Tem o Gabigol também que se reapresentou mais cedo, né? Cinco dias antes das férias. Já postou foto no Ninho, treinando. A meta dele é tentar votar seu Gabigol que era antes. Tem o Corinthians, né? Que tá de olho nele. E tem tudo isso aí. Lembrando que a multa dele pra o Brasil, né? 700 milhões. E nenhum clube do Brasil não tem condições de pagar isso, né? No momento. Mas lembrando que no meio do ano ele pode assinar contrato com qualquer clube. Até o momento não teve nada sobre a renovação dele, né? Que foi adiada. E vamos ver como é que fica essa situação, tá bom? Créditos e direitos autorais da SPN Brasil. Também coloco os comentários certos, a opinião de vocês. Sobre a questão do Everton Ribeiro. Lembrando que a despedida dele vai ser contra o jogo contra o Vasco. No dia 3 ou é 4 de fevereiro, tá certo? No Maracanã diante do Vasco. Primeiro clássico na volta ao Maracanã. Valeu.